Música E aí galera, bem vindos a mais um vídeo Bem, hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre Alphys e Metatons Eu fiz um post lá na comunidade falando Alphys e Metatons são os piores personagens do jogo O que eu ainda concordo Mude a minha cabeça Vou tentar refutar vocês, olha só Como falei, provavelmente vou fazer um vídeo disso Deixar seus melhores argumentos e tal Mas tipo, não tem problema se você gosta da Alphys no Metatons, tá bom? Se você gosta, eu respeito, tá bom? Essas são só minhas críticas e eu estou explicando Por que eu não gosto deles, tá ligado? Que tipo assim, se for pra não gostar Eu tenho que ter uma crítica, um argumento Bem, meu melhor argumento é que a Alphys gosta de anime Ela é nerd E não tem nenhum outro monstro que é nerd igual a ela no jogo Falando sério Pô mano, a Alphys representa muita gente Aquelas pessoas que fingem ser pessoas totalmente diferentes De quem elas realmente são E se ela for ela mesma, as pessoas não achem ela tão legal Sério, man, ela é melhor Não é porque o personagem representa que ele não pode ser ruim E tipo, representar Não é uma carta coringa Que tipo, anula todas as partes ruins do personagem Sério, gente Não tem esse negócio, galera Gosta do que você quiser, velho Pra mim o que a Alphys representa é uma personagem falsa Mentirosa Irritante E sem sal nenhum E sobre as pessoas fingirem ser outras pessoas totalmente diferentes Do que elas realmente são Porque elas têm medo Sério, vai por mim Seja você mesmo Muitas vezes o problema não é nem você Mas as pessoas que estão em volta de você Nossa, esse aqui foi gigante Mas vamos ler, né? As coisas mais satisfatórias do jogo pra mim foram os dois Pra mim foram as piores coisas do jogo Mas tudo bem Eu acho a luta do Metatom tão engraçada É minimamente engraçada Eu acho que é bem cômica, tá ligado? Ele fez muito bem o papel de tipo Mostrar com uma televisão Eu achei a luta realmente Até que divertida Mas ao mesmo tempo Eu achei que teve um problema muito grande De ter jogado muitas mecânicas Ao mesmo tempo no jogador, tá ligado? Acho que é um dos monstros mais difíceis Que as pessoas têm mais dificuldade na primeira vez que jogam E apesar de tudo Essa luta tem a minha alma favorita, né? Que contraditório, não O personagem que eu mais odeio Tem a luta com a alma que eu mais gosto Né? Mas, enfim É como se literalmente tivéssemos em um programa de TV Como eu disse Eu também adoro a Alphys O jeito tímido dela me agrada E o jeito que ela luta pra superar os erros dela Cara, pra superar os erros dela Ela manipula a gente Ela mente pra gente diversas vezes Tipo o negócio do Asgory Do Metatom, né? Que tá atacando propositalmente Pra ela se parecer heroína Ela é uma das personagens mais complexas e interessantes do jogo Complexas? Não sei não Interessante? Eu acho que completamente não Interessante era o Gaster, tá ligado? Tem várias coisas no True Lab Que abrem pontos para teorias Mas isso não é por causa da Alphys É mais por causa do Gaster Ela só continuou a pesquisa do Gaster, tá ligado? Que ele já tava falando sobre a determinação Ele já tava pesquisando sobre o negócio Ela só continuou Por exemplo, a determinação Os amalgamates Mas o amalgamate foi meio que Cagada dela, né? Mas, enfim Não sei se as fitas do Ezreal Foi buscada por ela Eu não lembro, sinceramente Mas, enfim Aquelas fitas não são muito relevantes Assim Foi mais, eu acho, que pra entender A interação da família Dreamer, sabe? Eu acho realmente interessante fazer teorias Além do mais Alguns pontos bem, eu digo, legais Sobre ela Que podem abrir vários assuntos No Undertale Que nos fazem refletir Por exemplo Ela trabalhou com o Gaster? Não, ela não trabalhou Ela só continuou a pesquisa dele Porque ela apareceu bem depois Eu contei isso no vídeo de história do Undertale Ela não abriu a pesquisa de determinação do Zero Já que ela disse que usou planilhas Pra ligar o extrator de determinação E que planilhas são essas? Essas planilhas são pesquisas do Gaster, tá ligado? Não tem muito segredo São as que estão no fundo da parte do Censo? Não, são diferentes Aquela é sobre a máquina A que ela viu é outra coisa, tá ligado? Cada planilha é uma coisa, galera Calma aí É, veja quantas coisas mudariam Se ela não estivesse no jogo Não haveria Flowey Nem Metatom Nossa, se não tivesse Metatom Eu ia agradecer, meu amigo Não haveria outro cientista real É, né, meio lógico, né Eu acho que pra isso que serve a Alphys Pra isso que o Esgore colocou ela lá Mas tudo bem Vou deixar ela vazio O Esgore também tava querendo colocar alguém lá Por causa que ele queria continuar a pesquisa Da alma artificial Pra tentar sair de lá da barreira Se não fosse ela Poderia ser outros monstros Mas enfim, né Não há nenhuma outra pessoa Que tenha a capacidade da Alphys Mude minha opinião Na verdade é porque não foi mostrado mesmo, cara Mas deve sim ter um monte de monstro lá Que deve ter a mesma Ou até melhor que a Alphys É a mesma coisa que falar Que não haveria um monstro mais forte que o Esgore Sendo que tem o Sans, por exemplo Tá ligado Que é um personagem poderosíssimo Tem o Gaster também Que a gente não sabe quase nada Que também parece ser poderosíssimo Então É um argumento meio falho, né Não mostrou nenhum personagem Mas pode sim ter vários outros interessantes lá Que a gente não conheceu, né Ela e o Metatom Inclusive ajudaram a evacuar os monstros Na rota genocida Bem, os monstros nos outros lugares Se esconderam, tipo Numa boa Então Acho que se não tivessem eles Eu acho que não faria muita diferença Não Eles iam conseguir se esconder da mesma forma E ela criou o Metatom Nel Que mesmo que não tenha uma luta Foi usado como um sistema de defesa Nossa O Metatom Nel aqui é tão bom Que morreu com um tapa, hein Pô, belo sistema de defesa, hein E até ajuda a gente morrendo E nos dá XP Bem, ganhar XP no Undertale Eu acho que você não entendeu muito bem Não é visto como uma coisa boa E convenhamos Lutar contra o Senso com o level 15 Faria muita diferença Na verdade não faria não Seria, tipo Alguns pontos de vida a menos Isso prova que ele tem importância na história Por morrer? É, eu acho que ele poderia também morrer Na rota neutra Na pacifista Ela pode ter cometido muitos erros Mas ela também fez muitas coisas úteis Como as caixas dimensionais no celular Vamos ser sinceros, né A caixa não é tão luxo assim Então, não sei Eu não utilizei muito esse celular Eu não vejo muita gente Utilizando esse celular também na jornada Não sei que a pessoa seja muito ruim Ou que fique querendo Passear com um monte de treco Desnecessário, né Mas enfim No pacifista Na verdade ela não dá no pacifista Ela dá no neutro Mas, tudo bem, né Mesmo que ela tenha fundido Os amalgamates Eles vivem com as famílias E se ela não tivesse injetado A determinação neles Eles estariam mortos Além do mais A nerdice Eu gosto da alfis por animes E a vaidade do Metatom Foi uma das coisas mais engraçadas Do jogo pra mim Na verdade não Eu não achei não Eu achei o jeito do Metatom Muito chato Aqueles encontros dele Toda hora Ficando esse joguinho dele Eu achei muito chato E sem alfis Sem pacifista Na verdade Até daria, cara Dá sim pra encaixar Um negócio sem ela Colocar mais sobre o Gaster Lá naquele laboratório Ou colocar um outro caminho alternativo Que desse naquele mesmo lugar Daria sim, cara Dá pra consertar Dá pra modificar muito o jogo aí Pois o True Lab Que faz a diferença Além da batalha do Ezreal Pois é nele que realmente Vira amigos de todos Pois você ajuda alfis e os almagamates E se ela não estivesse presente lá Ela, mesmo não sendo uma cientista real Ela se sentiria insegura Onde quer que ela esteja Vou parar de escrever aqui Porque eu tô com preguiça E sim, eu sei Eu não mudei a sua opinião Grande garoto Argumento 1 Alphis é importante pra história Sem ela não teríamos Amagamate Não teríamos Teori Teori Nossa Teorizaríamos Tanto com o anjo Nem com as almas Sim, teorizamos de bastante Mas não tanto com o Moji Nossa, vocês queriam uma palavra Que eu nem sei se existe Eu não sei com que anjo Você tá falando Mas se for o anjo Do Deltarune Do Angel Hiven Cara Não tem nada a ver Com o Alphis Desculpa te informar isso Você vê isso com o Gers Com a Toriel Com o Ezreal Com essas paradas Mas, mano Alphis Não tem nada a ver Nem com as almas Eu não entendi essa parte Que você falou com as almas Mas, beleza Eles são um alívio cômico Depois da luta da Undyne Cara, e foi um péssimo Alívio cômico Se eu posso dizer assim Ela é uma das mais difíceis Na Pacifista Se não a mais difícil A mais difícil Eu não sei não, cara Acho que o mais difícil Nessa rota toda Entre a Neutro e Pacifista Deve ser o Eswar O Metatom Argumento 3 O Metatom é importante Para a história também Não, não é Ele é o menos relevante Para a história A Alphis até que é relevante Para alguma coisa O Metatom é zero importante O Metatom poderia não existir No jogo Que não ia fazer Nenhuma importância A única coisa que ia mudar É que a Alphis Não ia entrar na guarda real Por causa do Metatom Talvez se ela criasse outra coisa Ela poderia entrar Por causa de outra coisa O Metatom só foi Para surpreender o Eswar Sabe? Sobre o Metatom Eu acho a história Que ele conta Na casa dele Pelos diários emocionante E interessante É, concordo parcialmente É um pouquinho emocionante E tal Mas eu acho estranho Porque ele só queria coisa Assim pro lofote dele A qualquer custo Então Não sei Eu acho a batalha dele Uma das mais criativas E divertidas Realmente É uma das mais criativas Tem muito ataque interessante E diferente lá Sendo que todas as trilhas Tonoras ligadas A ele São muito legais É, mais ou menos Cara Eu não curto muito As músicas ligadas A ele não Sobre a Alphis Confesso que Eu acho aquelas mensagens E atualizações de status Que ela fica fazendo Durante a jornada Por terra quente Bem chatas É, muito chato mesmo Eu não sei o que o Toby Tava pensando naquilo Acho que ele só tava Alimentando o nosso ódio Pela Alphis Mas ela também Tem os seus pontos positivos Não vejo nenhum Muitas pessoas Talvez tenham se identificado Um pouco Com aquela personalidade dela O romance dela Com a Undyne E uma das partes Mais lindas do jogo Pra mim Eu não sei se foi um E Ou um E Além de que Se ela realmente Tiver alguma ligação Com o Gaster Que ela não tem Nenhuma ligação direta Com o Gaster Pelo amor de Deus Ela só continua As pesquisas do cara Pelo amor de Deus Parem com isso Ela só trabalha lá No laboratório Ela pode ser uma peça Muito importante Para o futuro No Undertale Barra Delta Rune Não Eu acho que não Talvez no Delta Rune Ela possa mostrar A inteligência dela De alguma forma Mas no Undertale Ela não é tão importante Assim em relação A Gaster Tá galera Então parem O Metatron é fabuloso Alphys fez um telefone Que vira mochila jato É Isso achei interessante Essa mochila Mas a gente não usa ela A gente só usa uma vez Ela comete erros Que não tem coragem De contar É E claro Pra ela reverter isso Ela usa a gente Pra benefício próprio Né Mas vamos ignorar Essa parte Acho legal a forma Que ela demonstra Que o protagonista A ajuda nas suas ansiedades E assumir seus erros Com os amalgamos É O protagonista A ajuda indiretamente Sendo usado por ela Né Além disso Ela é um dos poucos personagens Que não tenta matar O protagonista Na verdade Tem vários personagens Que não matam O protagonista Assim Que não tem intenção Vários monstros Não tem intenção Vários monstros Nem sabem Que a gente é humano Sem Alphys igual Sem pacifista Porque o que diferencia O pacifista do neutro É o laboratório da Alphys Na verdade Aquele é o laboratório real Não é da Alphys É do Asgore Se sim A gente pode dizer Eles não são os piores Porque o Jerry É pior Cara O Jerry sim É um alívio cômico Ele eu posso dizer que sim E pelo menos dele Dá pra gente fugir É ele ter umas interações Engraçadinhas Tá ligado Então eu acho ele Menos pior do que Alphys Cara Desculpa Alphys ajudou a encaixar Alguns fatos na linha temporal Como a ida da rainha Cara Mas Alphys não falou nada Sobre a rainha Se você estiver Se referenciando Na atorial Na verdade O que a gente conhece Sobre ela ter ido embora É por causa do Da luta contra o Asgore E Por a gente ter passado Lá na casa Tá ligado Pelas atitudes Pelo negócio no final Dela falando com o Asgore E dando esporrão Então Não tem nada de Alphys nisso Galera Desculpa As vezes eu leio os comentários E parece que eu jogo um jogo Diferente das outras pessoas Porque tipo Ela fala um negócio Que não tem nada a ver Cara Os dois provaram Que nem todos os monstros Odiavam humanos Na verdade Vários monstros Não odiavam humanos Alphys de algum jeito Tem itens humanos O que é importante Pra se perguntar WTF Como Na verdade Alphys não tem Nenhum item humano Cara De onde você tá tirando isso Alphys reconciliou Os amalgamados Com suas famílias Em especial Aron Alphys criou O Flowey E ele vale por tudo Os dois foram importantes Para sua personalidade atual Do Napstablock Na verdade não Napstablock É o Napstablock Mas eu não sei você Mas eu amo ele Cara Eu também gosto do Napstablock Mas A personalidade do Napstablock Não tem nada a ver Com Metatone Alphys Não sei da onde Você tirou isso Alphys mostrou Que os monstros Não foram feitos Para suportar a determinação Nos mostrando Que a Undyne De algum jeito É especial por criar E se manter Tanto tempo com esse poder É Ela mostrou isso Da pior forma possível Porque eu acho Que nenhum monstro Estava afim De ser derretido Por determinação Mas beleza E tipo A Undyne Eu não diria Só que a partir de um ponto Eles começam a derreter Por ter determinação demais Mas ela só chega nesse ponto Porque a gente luta com ela E a gente quer matar ela E ela Quer parar a gente Seu Metatone Praticamente toda a diversão E a adrenalina Teria sido retirada Em Hotland Na verdade não cara Não sei que toda a adrenalina É essa O Metatone é muito chato Ele te parando e tal Não cara Aqueles minigames Não Sem Alphys A gente não ia saber Que seria necessário Lutar com o Asgore Na verdade Primeiro que ela tava mentindo Pra gente o tempo todo Falando que não precisava Lutar com ele Segundo A gente ia descobrir De uma maneira ou outra Chegando nele Um motivo bem cocô Mas eu me esforcei Eu juro Alphys tem Ter depressão Respeitaram Ok Na verdade não tem nada Confirmado que ela tem Depressão Ou alguma coisa assim No tipo E tipo Mesmo se ela tivesse Isso não anularia Nenhum argumento Tá ligado Isso não seria um coringa Tá ligado Pra fazer o personagem Se tornar bom Então Enfim cara Estão falando muita coisa repetida Já respondi muita coisa aqui Já li bastante Então acho que dá pra encerrar Esse vídeo por aqui Eu tenho a dizer que Vocês não conseguiram me convencer Ainda Eu não sei se eu vou fazer de outros personagens Ou se eu vou fazer uma segunda parte disso aqui Deixa também seu comentário Se você gosta ou não Da Alphys e do Metatom E claro Continue deixando seus argumentos aí embaixo Me segue em todas as redes sociais Que estão aí na descrição Enfim É isso aí E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau